Fala tropa, Madreira Vlogs iniciando mais um vídeo. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever e se puder, já deixa aquele like para ajudar a gente. Se está acontecendo no seu estado, você provavelmente já deve saber que a gente vai ter nessa semana uma antecipação de feriados. Os governantes justificam isso como uma medida para que pessoas fiquem em casa e toda aquela conversa que a gente já conhece bem. Por conta disso, tanto a Renault quanto a Toyota anunciaram que irão paralisar suas fábricas no Paraná e em São Paulo até o dia 5 de abril. De acordo com o pronunciamento oficial da montadora, a medida não foi tomada por falta de componentes elétricos, e sim para ajudar no combate da doença que está rolando a suta no mundo. A Renault tem uma fábrica em São José dos Pinhais, no Paraná, enquanto a Toyota tem quatro complexos em Indaiatuba, Porto Feliz, São Bernardo do Campo e Sorocaba. Todos no estado paulista. No comunicado que a Toyota passou para a empresa, eles disseram que tomaram a decisão junto aos sindicatos locais para contribuir com a redução de circulação das pessoas, no momento mais crítico no país. Além de, claro, atender a antecipação de feriados por parte das autoridades em algumas dessas regiões. Para a Toyota, essa paralisação tem um peso muito maior, pois a fabricante está preparando as entregas do Corolla Cross, seu primeiro SUV produzido no país. O carro que já acumula mais de 4 mil pedidos nas concessionárias e é um dos principais lançamentos desse ano. Essa situação é bem semelhante à que a gente já viu acontecer no ano passado com o Chevrolet Tracker e o próprio Volkswagen Nivus, modelos que foram diretamente afetados por essas pausas de produção e tiveram mudanças radicais no seu cronograma de lançamento. No caso da Renault, a marca diz que também tomou essa decisão para contribuir com o isolamento social. A fabricante irá fechar a fábrica entre 29 de março e 1º de abril, além da parada já programada para o feriado no dia 2 de abril, retomando a produção somente no dia 5. A Renault também será diretamente afetada pela parada, até porque a empresa está trabalhando no lançamento do Carp Tour reestilizado, que agora vai vir com aquela motorização 1.3 Turbo, que já está sendo esperado para maio. Bom, no momento atual esse tipo de paralisação acaba fazendo parte e independente de qualquer coisa, qualquer notícia que envolva o público PCD sempre é postada aqui no canal para vocês. Então, se não for inscrito ainda, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma novidade. Por hoje eu fico por aqui desejando a você que está me assistindo um excelente dia, uma excelente tarde ou uma excelente noite e até amanhã pessoal.